Em um dos velhos galpões da beira do rio, é o local onde é confeccionados os adereços da Escola Unidos da Ponte. É onde acontecem seus ensaios. A Escola Unidos da Ponte conta com seus 400 brincantes, que não pertence somente ao bairro, acolhendo também pessoas que se dedicam para, nesse carnaval, levar a população parnaibana uma bela apresentação. Nós também procuramos fazer um elo com outras comunidades, outros bairros, para a gente fazer um grupo mais forte. E nós percebemos que foi bom, foi muito bom para a escola esse tipo de trabalho. Então a gente se preocupa com a comunidade, divulgar o bairro, que é o Medonça Clark, e junto com outros bairros e outros artistas, a escola tem ficado, graças a Deus, muito forte. Vice-campeão do Carnaval de 2015 de Parnaíba, a Escola Unidos da Ponte irá trazer este ano para a avenida o tema África, criando uma grande expectativa para o público parnaibano. Sempre tivemos a preocupação de fazer com que a escola fique bem trabalhada. Nós vamos trazer um pouco o lado místico, de uma cultura que é muito forte, que nós podemos considerar como mãe, e é por aí. Então a gente vai levar mais uma vez a África para a avenida.